Exo 16 de 1 a 10, se encontrou? Deus manda o Maná, vamos responsivo? Eu, os ímpares irmãos dos pares Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim que está entre Elim e Sinai aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar pois nos trouxestes a este deserto para matar-lhes de fome toda esta multidão Então disse o Senhor a Moisés Esse é que estará chover do céu e o povo sairá e colherá diariamente a construção para cada dia para que eu ponha a ropa ciranda na minha lei ou tomando Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem e será o dobro do que colhem cada dia Então disse o Moisés a cada uma a todos os filhos de Israel A dar-lhes a ver-lhes que foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações Pelo que somos nós, perdão, pois, quem somos nós para que murmureis contra nós? Nos servindo Moisés, será isso quando o Senhor na tarde nos der carne para comer E pela manhã, porquanto ouviu as vossas murmurações Não queres queixais contra ele, pois, quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor Disse Moisés a Arão Diz-lhe a toda a congregação dos filhos de Israel Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações Quando oraram a palavra a toda a congregação dos filhos de Israel Olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem E eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem Apareceu na nuvem Queridos, eu gostaria de falar para vocês sobre o Deus provedor Deus não é só aquele que destrói os ídolos Para que vivamos a plenitude da aliança Mas Ele é o Deus que provê na aliança Na semana passada nós vimos como Deus humilhou os principais deuses do Egito E aprendemos que Para que vivamos a plenitude da aliança Os ídolos precisam ser quebrados, destruídos, humilhados Porque só existe um Deus O Deus verdadeiro O Deus verdadeiro Agora eu gostaria de lembrar para vocês Que nós estamos na condição que o povo de Deus vivia no deserto O povo acabava de ser libertado do Egito E no momento em que eles estão É um momento parecido com o que nós vivemos agora Eles estavam no deserto caminhando para a terra prometida Quando não temos a Cristo estamos no Egito Escravos do pecado Agora que Cristo nos alcançou Eu agora estou em peregrinação no deserto Para chegar à terra prometida A Jerusalém Celestial Onde eu entrarei em duas circunstâncias Ou se Jesus volta agora E aí a gente sobe com Ele com corpos glorificados Ou se Ele não volta agora mas me chama para junto de si Eu estarei com Ele na eternidade já Não dormindo, mas plenamente acordado O dormir ali é um eufemismo Não dormindo Mas plenamente acordado Desfrutando da bênção da presença do Senhor Esse é o momento em que nós nos encontramos Semana passada você foi desafiado a quebrar os ídolos Todos que existem no seu coração e na sua vida E nessa semana eu quero te desafiar a crer no Deus da provisão Porque o Deus que te chama É o Deus que vai te sustentar Em todos os momentos da sua vida Até que chegue o tempo da Jerusalém Celestial Nós precisamos crer nisso Quando o Senhor nos chama Isso não quer dizer que nós não passaremos por dificuldades Sim, nós passaremos por dificuldades Mas estamos na mão do Deus que provê Estamos na mão do Deus provedor O crente passa por dificuldades? Sim O crente passa por lutas? Sim O crente vai se perder? Não, porque ele está nas mãos do Deus provedor Por que que muitas vezes A gente não percebe isso? Pelas mesmas razões que o povo de Israel não percebia A primeira coisa que acontece aqui é Eles partem Gente, eles acabaram de passar o mar vermelho a pé enxuto Eles acabaram de ver Deus abrindo o mar vermelho Emperrando as rodas dos carros de Faraó Eles passaram a pé enxuto E o povo de Faraó foi afogado no mar vermelho Eles acabaram de ver Deus humilhar cada um dos deuses do Egito E agora eles estão caminhando E já vão reclamar Eles acabaram de ver o milagre E já vão reclamar Toda a congregação dos filhos de Israel Murmurou contra o Senhor É o que diz o verso 2 E isso vai nos ensinar alguma coisa muito importante Não basta ver os milagres do Senhor É preciso ter intimidade com o Senhor Esse povo ainda não tinha Porque eles tinham acabado de ver os milagres E agora já estavam reclamando Gente, o Deus que abriu o mar vermelho Poderia muito bem supri-los e o faria Mas eles não creram nisso Uma das coisas que muito atrapalham O crescimento de um cristão É porque ele não busca intimidade com o Senhor Então ele não crê no Deus que prover Porque ele não buscou intimidade com o Senhor Vamos ver o que aconteceu aqui Deus operou milagres e milagres Prodígios e prodígios Sobre a vida de Israel ali no Egito Vieram as pragas Gente, Deus escureceu o sol Deus transformou a água do mil em sangue Deus mandou praga de rãs, praga de piores, praga de moscas Deus mandou doenças sobre os egípcios e fez distinção Os egípcios ficavam doentes Os judeus, não Os egípcios ficavam no escuro Os judeus, não Os egípcios sofriam com pragas Os judeus, não Porque Deus queria humilhar os deuses deles E o fez Não adianta você simplesmente abrir o mundo dos ídolos E não ter intimidade com Deus verdadeiro Aí Deus abre o mar vermelho E está conduzindo o povo De dia numa coluna de nuvem À noite numa coluna de fogo Quando chega o momento de atravessar o mar vermelho O Senhor clareia o caminho para os judeus Ele é a coluna de fogo Que clareia para os judeus E para os egípcios Ele é a coluna de nuvem Que os atrasa e não os deixa enxergar A santidade do Senhor é exatamente isso É resplendor de glória para aqueles que creem Mas cega aqueles que não creem E nem assim o povo Tinha de fato e verdadeiramente Entendido que esse é o Deus da provisão Não é diferente na vida deles Como é diferente na nossa Não é Muitas vezes O povo do Senhor reclama demais Reclama hoje Como reclamava o povo do Egito Por quê? Porque Deus não age Deus age Porque Deus não é o Deus que provê Deus é o Deus que provê Onde está o problema? Na intimidade A primeira coisa é Busque intimidade com o Senhor E você conhecerá o Deus que provê Porque você pode ver milagres Mas milagres sem intimidade Não transformam o coração Nós sabemos disso Quantas pessoas veem milagres Mas os seus corações não são transformais Não são os milagres O indício de que uma igreja É verdadeiramente uma igreja fiel O diabo faz milagre Em muito lugar O diabo faz milagre no centro de macumba O diabo faz milagre Através de homens que ele usa Para que eles ganhem projeção na mídia O diabo faz coisas fantásticas Não se comparam as do Senhor Claro Mas ele faz E isso não transforma vidas O que verdadeiramente transforma vidas É a intimidade com o Senhor E a falta de intimidade Leva a murmuração E quanto mais você murmura Pior as coisas ficam Quanto mais você murmura E o que é a murmuração Murmuração é reclamar no lugar errado O Senhor nunca impediu O seu povo de orar a ele E pedir as coisas a ele Mas não é isso que o seu povo estava fazendo Ao invés disso Seu povo estava indo a Moisés E a Arão E murmurando E Moisés fala por duas vezes nesse texto Quem somos nós Pra que vocês reclamem com a gente Vocês estão reclamando do Senhor Você pode ir em oração E dizer pro Senhor o que você quiser Você pode contar pro Senhor A sua dor Você pode pedir ao Senhor o milagre Você pode pedir ao Senhor uma cura Você pode rasgar o seu coração E chorar diante dele Ele vai colher as suas lágrimas Porque ele é o Deus que provê Mas quando você deixa de falar com o Senhor Pra reclamar com um terceiro Isso é murmuração E o Senhor odeia murmuração Porque ela é um pecado E os pecados são odiosos aos olhos do Senhor Esse é o problema do ser humano A murmuração Não só contra Deus Mas às vezes contra os outros Você tem um problema com o fulano Mas ao invés de falar com o fulano Você vai reclamar com o beltrano Isso é murmuração Isso é um pecado terrível Gravíssimo Que te fecha os olhos Pra que você veja o Deus provedor O Deus que provê O Deus que provê Então precisamos de intimidade com o Senhor E precisamos de mais do que isso Precisamos aprender a falar no lugar certo Com o Senhor Sem murmurar Sem murmurar Sem murmurar E o texto continua nos falando Sobre o Deus que provê E fala de algo interessante Que os filhos de Israel fazem Eles dizem assim Pra Moisés Que era melhor ter morrido Lá no Egito Quando eles estavam sentados Perto das panelas de carne E quando eles tinham pão Pra comer à vontade Segundo eles É o que está no verso 3 Sabe o que acontece aqui? Eles viram Os deuses do Egito Serem massacrados Mas eles ainda não confiavam No Deus verdadeiro Eles só confiavam No que os olhos deles viam E eles só se lembravam De panela de carne E de pão Eles se esqueceram da chibata Eles se esqueceram Da escravidão Eles se esqueceram Dos castigos Eles se esqueceram Da opressão E é interessante mesmo Se o sujeito tem Carne e pão Ele faz vista grossa Pra chibata Ele faz vista grossa Pra opressão Se tiver fácil então Se ele não tiver que correr Pra isso Se ele não tiver que trabalhar Por isso Se ele ganhar isso Da maneira mais correta Ele faz vista grossa Pra opressão Mas o problema disso É que isso faz com que você Também deixe de confiar No Deus Todo-Poderoso Quando você não trabalha Por aquilo que você tem Quando você Não vê a mão do Senhor Se sustentando Naquilo que você tem Isso já afasta do Senhor Tem muita gente por aí Que sabe disso Tanto que o César Eles já diziam Se você quer um povo obediente Tem pra ele pão e circo O resto pode faltar tudo E faltava tudo No Império Romano Pro povo mesmo Faltava tudo Os grandes é que tinham Abastança Os generais tinham Abastança O exército tinha Abastança Porque ele precisava Do exército Pra manter o povo Na linha O povo passava Dificuldade Mas tinha pão E tinha circo Tinha os cristãos Sendo mortos no Coliseu Tinha os espetáculos De horror Dentro do Coliseu E de outras arenas Romanas Eles davam pão Pro povo Davam circo Pro povo E o povo Estava feliz O Egito Escravizava o povo Mas tinha panela de carne Então estava tudo bem É o que eles pensavam E isso vedava os olhos deles Pro Deus que provém O que acontece então? Moisés e Arão Vão pra diante do Senhor E eles Fazem a sua petição Diante do Senhor E a resposta do Senhor Ao povo No verso 4 É Eu vou fazer Com que caia Pão do céu Verso 4 Diz o seguinte Eu farei chover Do céu Pão E o povo Vai sair Pra colher Esse pão Deus mostra A sua provisão Ao seu povo Fazendo algo Absolutamente Maravilhoso Fazendo chover Pão do céu Depois essa comida Vai receber o nome De maná Né E aliás Em João Capítulo 6 Verso 31 Nós vamos ver Que está registrado Por Jesus mesmo Que nossos pais Colheram o maná No deserto Como está escrito Deu-lhes a comer Pão do céu O Senhor mostra Sua provisão Operando um milagre Na vida deles Mas o grande milagre Aqui não era A provisão De Deus Com o maná O grande milagre Era manifestar A glória De Deus O Senhor disse A Moisés E a Arão Que manifestaria A sua glória No meio De seu povo E o povo Saberia Que ele É o Senhor Isso de manhã E a tarde Vou mostrar Para vocês Que eu sou o Senhor Que tirou vocês Da terra do Egito Pela manhã Vendo a glória Do Senhor E depois também A tarde Porque o Senhor Ouviu a murmuração Do povo Por que a tarde? Porque se você Continuar no texto A gente tem a tendência De dividir o texto Mas o texto É uma coisa só Onde está aí na sua Bíblia Deus manda as codornizes Não tem essa divisão Isso é um texto só Deus vai manifestar A sua glória De manhã Com o maná E a tarde Quando as codornizes chegavam De manhã Com a chuva de pão E a tarde Com a chegada Das codornizes Que era uma carne Que ia sofrer o povo Deus manifesta A sua glória Na sua provisão Às vezes Você está desejando Ver a glória do Senhor Como um brilho Uma refugência Que de fato É isso que o nome significa Brilho Refugência Glória Um brilho intenso Glória Mas O Senhor manifesta A sua glória Provendo para a sua vida Que você precisa E muitas vezes Você não enxerga isso Ah, eu levantei Eu respirei Eu trabalhei Eu tive saúde Eu tive tudo isso Fui eu Não, não fui eu Foi o Senhor Que me fez respirar Foi o Senhor Que me fez levantar Foi o Senhor Que me deu a vida Foi o Senhor Que me deu saúde Foi o Senhor Que me deu condição Para trabalhar Foi o Senhor Que me deu condição Para fazer tudo O que eu posso fazer E através disso E através do Senhor E através disso Ele está manifestando Na nossa vida A gente vai ver A gente vai ver Que é muito complexo Aquilo que a gente Considera como simples É absolutamente complexo E é Deus que sustenta Tudo aquilo E nós sabemos disso E nós sabemos disso Então o Senhor O Senhor manda o Maná Falava a toda congregação Para se aproximar Dos filhos Do Senhor Os filhos de Israel Para se aproximarem Do Senhor Olharam para o deserto E eis que a glória Do Senhor Apareceu Na nuvem O brilho Agora é o brilho mesmo A refugência Porque o Senhor Está chamando Seu povo a intimidade Porque o povo Que não é íntimo Do Senhor Não reconhece O Deus provedor Mas o Maná Tem um simbolismo Muito maior Do que você possa imaginar Muito mais precioso Quando a gente olha Com cuidado Para as referências A isso A gente vai ver Que Deus supri na medida Porque ele disse Que seis dias Ele mandaria o Maná Mas no dia do Senhor Ele não mandaria o Maná Porque o povo Tinha que guardar Aquele dia Mas no sexto dia Eles Poderiam colher em dobro E é interessante Se eles pegassem Do quarto para o quinto dia Demais Apodrecia Se eles pegassem Do quinto para o sexto dia Demais Mais do que eles precisavam Apodrecia E você vai ver Lá na frente Que isso acontece E Deus fica irado com eles Porque eles não creem no Senhor Deus te manda Na proporção que você precisa Pode ficar tranquilo Não vai faltar É o Deus provedor É o Deus provedor Quando eles pegavam No sexto dia Pegavam em dobro No sétimo dia Não tinha Maná E não apodreciam Que eles pegaram Em dobro No sexto dia É o Deus que proveia Ele sustenta E dá cada Cada coisa Absolutamente como a gente precisa A gente não precisa murmurar Não precisa Nós vemos coisas interessantes Sobre o Maná É Por exemplo O Maná era como uma semente de coentro E a sua aparência Assemelhante A do Bdélio E ele Se espalhava Toda manhã Para que o povo Colhesse E tinha gosto de Um pão De mel Que o povo colhia Todos os dias E isso está Em números Números Onze De sete a nove Está relatado O Salmo 105 Que a gente leu um pedaço Mas não chegou nesse versículo No Salmo 40 Vai deixar bem claro Que o povo pediu E o Senhor Mandou codornizes E o Senhor também mandou Pão do céu O pão do céu É uma conexão Muito interessante Com Jesus E em João No capítulo 6 Evangelho de João No capítulo 6 Versos 31 a 33 O próprio Senhor Jesus Declara Nossos pais comeram O pão do deserto Como está escrito Deu-lhes a comer O pão do céu Aí a referência Ao 105 40 Jesus faz referência Ao Velho Testamento Replicou-lhes Jesus Em verdade Em verdade Aliás Eles fazem Jesus replica Em verdade Em verdade Vos digo Não foi Moisés Quem vos deu O pão do céu O verdadeiro pão do céu É o meu pai Quem vos dá Verdade Porque O pão De Deus É o que desce Do céu E dá vida Ao mundo Quem é o pão Quem é o pão do céu Jesus O maná sustentou O corpo daquele povo Jesus é o nosso sustento Ele mesmo diz Eu sou o pão Da vida E agora ele está dizendo O pão do céu Sou eu O maná verdadeiro Sou eu E o que a gente aprende Desse texto então Sobre o Deus Provedor Que é Jesus A gente aprende Que ele nos supre Na justa medida Em que nós precisamos Se você conhece Verdadeiramente Jesus Ele nos supre Na justa medida Em que nós precisamos Ele nos ensina Que não devemos E nem precisamos Murmurar Porque nós temos A quem pedir Nós temos advogados Junto ao pai Jesus Cristo O justo Como está registrado Na primeira carta de João Nós temos O sumo sacerdote Que entrou No santo dos santos De uma vez Por todas E intercede por nós Que é Jesus Que faz essa obra Através da pessoa Do seu santo espírito Que intercede por nós Até com gemidos Inexprimíveis Nós não precisamos De intercessores Já temos o maior Que é Jesus Nós não precisamos De sumos sacerdotes Já temos o maior Que é Jesus Nós não precisamos De todo esse ritualismo Do qual os homens Tanto gostam Porque Cristo Jesus É suficiente Para nós Cristo Jesus É a nossa provisão E não precisamos Murmurar em lugar nenhum Porque temos Livre acesso Ao trono da graça Se nossos corações São habitados por Jesus E se somos Purificados por Ele Jesus é suficiente Para nós Jesus nos basta Jesus é o Deus Provedor Que nos acompanha No deserto Porque estamos No deserto E é interessante Tem uma informação Muito interessante De quando o povo Está entrando na terra prometida Quando o povo Entra na terra prometida Que pode desfrutar Das delícias da terra Naquele dia Não chove mais maná Não chove mais maná Deus provê Da maneira Absolutamente correta Hoje precisamos Da nossa provisão O pão do céu Que é Jesus No dia em que entrarmos Na terra prometida Não precisaremos Do pão Do céu Porque nós O teremos Em plenitude Diante de nós O próprio Senhor Jesus A trindade santa Na sua plenitude Mas enquanto Caminhamos neste deserto Que é esta vida Que vivemos agora Nós não estamos Desamparados Porque o Senhor É o nosso maná O Senhor É o nosso pão do céu O Senhor É a nossa provisão E não importa A circunstância Pela qual Estamos passando Um crente Precisa crer Precisa ser estimulado A crer Precisa buscar Intimidade E crer O Senhor É a nossa provisão É o Deus Que provê Mas precisamos De intimidade Com o Senhor Senão você Não vê os milagres Nunca basta Você Vem à igreja Dominicalmente À noite Não basta Você precisa De mais do que isso Você vem No domingo à noite Na escola dominical Que bom Mas não basta Você precisa Mais do que isso Você Às vezes é impedido Pelo trabalho Tudo bem Mas você pode estar Na quarta Na sexta No domingo À noite E de manhã Não basta Nunca vai bastar Para um crente Porque a gente Quer intimidade Eu não estou dizendo Que você tem que estar Aqui todos os dias Às vezes você não pode Você está impedido Por alguma circunstância Legítima Justa Mas Você deseja E de fato Cristianismo Transcende Isso daqui Você tem que Ter devocional Todo dia Você tem que Orar o Senhor Todos os dias Aí você vai dizer assim Pastor O Senhor é fácil O Senhor é o pastor O Senhor pode ter contato Com a Bíblia Todo dia Na verdade O Senhor foi chamado Para isso Pois é Estamos aqui Praticamente todos os dias Na reunião de sete da manhã Estamos Nas congregações Durante a semana E aqui Dois dias da semana Quarta e sexta De maneira De tal maneira Que eu prego Praticamente todos os dias Da semana E eu estou aqui No domingo Falo pela manhã Falo pela noite Tenho meus momentos Devocionais Tenho meus momentos Que eu paro diante do Senhor É um privilégio Não é? Não basta Você acha que basta? Não basta Até porque Não pode bastar Preciso mais de Jesus Preciso demais de Jesus E não preciso de nada mais E ninguém mais Do que Jesus Mas eu preciso dele E você precisa também E nós precisamos De intimidade E o pouco que nós damos a ele Não basta E tudo que recebemos dele Também não basta Porque ele tem mais Precisamos mais de Jesus Precisamos de mais de Jesus E Jesus basta É suficiente Para nós Ele é suficiente Ele é o pão do céu Não existe outro alimento Que nos sustente Não existe outro Que nos preencha Não existe ninguém Que nos Mude Não existe ninguém Que possa nos nutrir Em toda a área Da nossa vida Integralmente Que não seja Jesus E você pode ser um cristão Que já é cristão Há meio século E talvez Ainda sinta Que falta intimidade E falta mesmo Precisamos nos aprofundar Em intimidade com o Senhor Precisamos nos aprofundar Em santidade com o Senhor Precisamos aproveitar Mais os benefícios Que temos enquanto cristãos Ainda que não nos merecessemos Nós temos E precisamos aproveitar Mais os benefícios De estar no Santo dos Santos De ler a palavra De conhecer o Senhor De buscar o Senhor Nós temos privilégios Ímpares E às vezes Não desfrutamos deles Não nos apropriamos deles Não buscamos Quantos só vêm aqui Buscar milagres Tão pouco Jesus tem muito mais Do que isso pra nós Quantos muitas vezes Só vêm aqui Pra fazer uma média Quando eu estou precisando Em igreja Pelo menos uma vez E pouco Semana Domingo sim Domingo não Que pena Jesus é muito mais Do que isso E tem muito mais Do que isso E quantos podem Ter entrado aqui Muitas vezes E saíram E não entenderam Que Jesus É o pão do céu Jesus é o único Que nos alimenta Jesus é o único Que nos descedenta Jesus é o único Que nos preenche Jesus é o único Que nos faz passar Pelas lutas dessa vida E vencê-las E sobretudo E sobretudo É o único Que pode nos salvar Vai por mim Se tem alguém Que sabe disso Sou eu Claro que Mais gente sabe Mas Eu sei De experiência própria De ter passado Por algumas Religiões Em alguns lugares E descobrir Que na verdade É só mesmo Jesus O budismo Não te preenche A sede Não te preenche O espiritismo Não te preenche O catolicismo Não te preenche A religião Não te preenche Jesus te preenche Então se religião Não me preenche Por que eu congrego Eu congrego Porque Jesus mandou Congregar Mandou estar Numa igreja Mandou viver Com meus irmãos E eu preciso Congregar em algum lugar Onde ele seja pregado Pregado com fidelidade Sua palavra Pregado com fidelidade A igreja é necessária Indispensável E ninguém está Desobrigado De estar nela Porque Jesus Mandou a gente Congregar Mas eu tenho que saber Onde eu vou estar A religião É importante Mas é aquela Que te conduz A Cristo Te conduz A graça Te conduz A Bíblia Te conduz A palavra E te diz Francamente Que Jesus É suficiente E que não Tem outras coisas Não adianta Inventar moda Não adianta Inventar rituais Não adianta Inventar Regras Que não estão Nas escrituras Não adianta Inventar Regras e normas Que oprimem Um homem De uma maneira Absurda É Jesus Eu sei Porque tudo isso Que eu citei Para você Eu tive muito Contato com tudo isso E nada disso Preenche E nem preencheu E não tem Preenchido absolutamente Ninguém ao longo Dos anos Mas Jesus Preenche Ele Preenche Ele Transforma Ele nos dá Certeza de vida Eterna Segurança De salvação E isso Era o suficiente Para eu viver Feliz Com ele Todos os dias Mas ele Caminha comigo Nesse deserto Até eu Entrar pelos portais Da Jerusalém Celestial Ele caminha E continuará Caminhando Até eu Entrar pelos portais Da Jerusalém Celestial Eu não estou Só Os crentes Em Cristo Jesus Não estão Só E você E você Não precisa Estar O Senhor Nos chama Para a Intimidade O Senhor É o Deus Que provee Ele é suficiente Para nós Não sinta Saudade Das panelas Do Egito Não Entenda Que Jesus É o suficiente Só sente Saudade Das panelas Do Egito Quem não Tem intimidade Com Jesus Porque quando Nos tornamos Íntimos Dele A carne Do Egito Não nos Atrai Mais Os pepinos Do Egito Em outros textos Eles citam Os pepinos Não nos Atrai Mais Os pães Do Egito Não nos Atrai Mais Tem gente Que sente Saudade Do Egito Ah Quando eu estava lá Eu fazia isso Fazia aquilo Eu vivia demais Eu não sei o que Conta essas coisas Como se elas fossem Maravilhosas Elas não são mais Porque Jesus É maravilhoso demais Para que eu fique Me lembrando de coisas Que hoje me trazem Até vergonha As panelas Do Egito São nada Perto Das bodas Do cordeiro Elas são Nada Nada O que você viveu Antes de conhecer A Cristo São nada Perto Da festa No céu Que há Quando um pecador Se arrepende Os banquetes Da Babilônia Os banquetes Desse mundo São nada Absolutamente nada Se comparados Ao banquete Do noivo Que vem buscar A sua noiva Que ele mesmo Purificou E vai apresentar Diante de todos Sem mácula Sem ruga Que é a sua igreja Que somos nós Que vamos morar No céu Com Jesus Participar Do grande Banquete Viver na plena Comunhão Nos novos céus E nova terra Nesse lugar Absolutamente perfeito Com nossos corpos Glorificados Para viver Para ele Para sempre Um cristão Tem essa esperança Mas ela é só Para aquele Que verdadeiramente Se entregou A Cristo Jesus Ele é o Deus Que provei Ele é suficiente Eu não preciso De mais nada E eu gostaria Que você pensasse Nisso Muito seriamente Nessa noite Para você Que já está Na caminhada Para você Que está No deserto Para você Que é um crente Que entregou Seu coração Para o Senhor Jesus Eu queria Que você pensasse Nisso Quanto de intimidade Você tem buscado O Senhor Ou será Que você tem sido Incapaz De ver a glória Do Senhor Porque você Não está buscando Intimidade Mas está murmurando Reclamando Lembrando Das panelas Vá atrás Então na hora De você dizer Para você mesmo Eu creio No Deus Que provei Eu vivo Com o Deus Que provei Eu amo Com o Deus Que provei Eu sou sustentado Pelo Deus Que provei E se você É daqueles Que ainda Nem se decidiu Por Cristo Não tomou Uma postura Não sabe O que tem Que fazer Da vida Está na hora Nada vai preencher Esse seu vazio Nós temos Estudado Algumas coisas E De manhã E não chegou Mas vai chegar Uma das nossas lições O argumento Do Blaise Pascal O grande cientista Que diz que Dentro de nós Dentro do nosso coração Há um vazio Criado por Deus Que só pode ser preenchido Pelo próprio Deus Seu vazio Só pode ser preenchido Pelo próprio Deus O Deus verdadeiro Que está nas escrituras Outra coisa Interessante Já que citei Esse assunto Mas vou voltar É que A maioria de nós Hoje tem a tendência De pensar Que A maioria dos cientistas É ateu E que ciência E religião Não se juntam Eu quero te dizer Que a maioria Dos cientistas 90% dos cientistas De toda a história E mesmo agora Creem em Deus De alguma maneira 90% deles São cristãos Ou são judeus Só 10% Se declaram ateus Deus deixou Só o dízimo Lá para ter Ele Fica estranho para lá Então o homem De grande instrução Percebeu isso Dentro de nós Há um vazio Que só pode ser preenchido Pelo Senhor O pão da vida O maná O pão do céu Jesus Cristo É tempo De você tomar Uma postura Por Jesus Você que não creu E você que creu Porque muitos Que alegam crer Estão precisando Da postura Por Jesus Porque na hora Que eles são Confrontados Eles não marcam Posição Sou de Jesus Sou um crente Íntimo do mestre Serra do Senhor O Senhor te chama Para uma resolução Nesta noite O Senhor te chama Para uma decisão Nesta noite Eu sou de Cristo Eu creio Que Ele é suficiente Creio que Ele é O Deus provedor Creio que Ele é O Deus que me sustenta Até eu chegar Nos portais Do Jerusalém celestial E eu creio Que eu vou passar Pelo deserto Então eu te convido A orar nessa noite Quanto você confia Meu Deus é o Deus É o Deus provedor Na hora do seu coração Ser só dEle Sua vida ser só dEle E você se deixar Nas mãos dEle Nas mãos dEle Na hora de você Se eu vou passar Passar pelo deserto Eu vou passar mesmo E eu vou Seguir Até A cidade santa Até a salvação Até o céu Até a eternidade Guardado por Ele Nada Coisa alguma Vai faltar Coisa nenhuma Vai faltar Porque eu estou guardado Por Ele Derrame-se diante do Senhor Agora Olha o Senhor Veja que o Espírito Santo Falou no seu coração Creio em Deus que proveja Você tem passado Por lutos De dificuldades O que que seja Ele é o Deus que proveja Você passa por enfermidades Ele é o Deus que proveja Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que cura Mente e coração Alma e corpo Resita as circunstâncias Transforma a vida Coloca diante do Senhor O que você precisa colocar Enterrama a sua vida Diante dEle Que Ele verdadeiramente Cuida de você Ele verdadeiramente Cuida de você Cuida de mim Eu preciso Eu preciso Aprender um pouco Aqui Preciso Aprender um pouco Aqui Eu preciso Aprender Mais de Deus Porque Ele é Que cuida De mim Se uma porta Se fecha Aqui Outras Forças Se abrem Ali Eu preciso Aprender Mais de Deus Porque Ele é Que cuida De mim Deus Cuida De mim Deus Cuida De mim Na sombra Nas suas Asas Deus Cuida De mim Eu amo A sua Casa E não Ando Cazinho Não estou Sozinho Por Você Deus Cuida De mim Deus Cuida De mim Deus Na sombra Das suas Casas Deus Cuida De mim Eu amo A sua Casa E não ando Sozinho Não estou Sozinho Por Deus Cuida De mim Ó Senhor Toma nas tuas mãos Seu povo E agora E aquele Que ainda não se decidiu Pelo Senhor Que ele se derrame Diante do Senhor Aquele que se sente Incomodado agora Que ele possa entender Que na verdade É o Senhor Que vê o encontro dele Com a sua graça misericordiosa E ele precisa De fato Se render Deus Senhor Que ele se lembra Que a resposta Seja Indição completa Com a consciência De que nós não somos nada O Senhor É quem é E aquele cristão Que se sente Desamparado Que ele possa entender Que nós Nunca estamos Desamparados Que o Senhor Nunca nos deixe Que nós temos Aquilo de que precisamos Nada nos falta E o Senhor Nos supre Na medida De que precisamos O Senhor é um Deus Que prove Que nunca nos esqueçamos Diz O Senhor é o pão Do céu Visita vidas Corações Inconstâncias Almas quebradas Mentes doentes Corações feridos Corpos machucados Visita o Senhor Por enfermos Sardem Depressivos Aquieta o coração Do ansioso Mas sobretudo Salva Senhor Salva vidas Transforma Senhor Que vidas sejam Tocadas Que haja Intimidade Do Senhor Porque o Senhor Tem promessa Intimidade do Senhor É para aqueles Que te buscam Que as vidas Aqui presentes Nessa noite Te busquem De todo o coração Para que recebam Intimidade com o Senhor E descubram Qual maravilhoso É servir Ao Deus Que prove Abençoa-nos Nós oramos Em teu nome Jesus Amém Amém E amém Que o Senhor te abençoe Eu amo A sua casa E não ando Sozinho